Olá, salve, salve! Começando Estação Cultura desta quarta-feira de cinzas. Para muitos o ano começa hoje, mas por aqui, como sempre, tu tem muita informação e arte pelo sinal digital da TVE do Rio Grande do Sul e, simultaneamente, pelo nosso site, o tve.com.br. E hoje nós conversamos sobre as inscrições para novos cantores para o Coro Sinfônico da OSPA e também sobre o projeto, o programa que garante entrada franca para alunos da rede pública de ensino nos espetáculos da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre. Também falamos sobre as próximas atividades do tablado Andaluz, entre elas, a apresentação e também oficinas e aulas do Giovanni Capeletti, que é a atração musical do Estação Cultura de hoje. Na Companhia e Escola Tablado Andaluz, que está com uma série de atividades acontecendo durante esse mês de fevereiro, o ano não parou e segue rolando. A Andréia Franco é diretora da Companhia e Escola Tablado e está aqui conosco para falar um pouco dos últimos dias desta programação intensa que rolou durante o verão do tablado Andaluz, mas que segue, não acabou. E o que está acontecendo, o que está sendo previsto para março? Vamos começar falando sobre esse verão que foi quente, mas também foi intenso para o tablado Andaluz. Tudo bom, Andréia? Tudo bom, exatamente. Esse verão foi surpreendente. Na verdade, ele foi um presente para nós. Nós tivemos, no mês de janeiro, o Festival Flamenco, que reuniu grandes artistas, alunos, em quatro noites de shows e oficinas. Nós tivemos a presença da Luana Rubim, que mora em Granada e estava aqui em Porto Alegre, que é uma bailarina gaúcha que está atuando no mercado de Granada, na Espanha. O Pedro, que veio de São Paulo. Teve o encontro dos profissionais daqui, da Juliana Prestes, no baile. Então, foi uma semana intensa de flamenco no tablado em janeiro. Depois disso, nós seguimos todo o verão com as noites flamencas, e paramos só no carnaval. E agora encerramos a programação do verão com a aula na Orla. A primeira foi antes do carnaval, foi na Redenção, às seis da tarde. Um espaço próximo ali do tablado, da casa de vocês. Para nós ali é o pátio. A gente diz que o pátio do tablado é a Redenção. E aí nós vamos para a Orla pela primeira vez. Eu nunca dei aula na Orla. Então, nós pensamos em fazer assim, pegando o pôr do sol ali na Orla do Guaíba. Nós vamos escolher o lugar ainda, porque quando a gente vai para um espaço público, não tem como dizer, vai ser lugar X. Porque tu chega lá e está ocupado. E ninguém vai tirar as pessoas que estão ali, curtindo, para, tem que sair, tem que dar uma aula de flamenco. Então, nós vamos nos acomodar aonde estiver, mas eu vou divulgar nas redes sociais. Bom, e a ideia é dividir em grupos também. Um grupo para iniciantes ou para crianças. Como é que funciona? Tem dois grupos, tem um às 18 e um às 19. Essa ideia é... Isso, isso. A ideia é fazer o primeiro grupo de pessoas que já dançam flamenco. Porque a ideia de dar aula na Orla, dar aula em espaços públicos, né? É mostrar para o público como funciona uma aula de flamenco. Como é que acontece? Como é que se constrói um bailarino flamenco, um baila-or? O que está por trás daquele baila-or, daquela apresentação? A ideia é essa, é mostrar o que tem por trás do espetáculo. O sapateado, os movimentos de braço, a técnica, a palma, um pouquinho de canta, o compas. Essa ideia de levar a aula de flamenco para o espaço aberto. Para as pessoas entenderem como a gente começa a caminhar nesse universo do flamenco. E depois, quem se animar a fazer, vou levar sapato, saia para emprestar, dá para subir ali. Nós temos 12 tabladinhos, tá? Aí quem nunca dançou pode botar um sapato, a saia e experimentar o flamenco, fazer uma aulinha ali com a gente. Então, no primeiro momento, é quase uma demonstração dessa dinâmica do flamenco, ou da instrução do flamenco, para depois, no segundo momento, quem já se sentir mais encorajado, participar também. Essa ideia. Nós vamos fazer uma ruerguinha também. Depois, no segundo momento, nós juntamos os tablados e a gente faz uma ruerguinha. A ruerguinha é uma roda. Aí, um está com palma e canta, outra dança. Aí é uma brincadeira no final. Mas a ideia é essa. A ideia é mostrar como é a dinâmica de uma aula de flamenco. Porque tem um mistério, né? Em relação ao flamenco. O flamenco é todo misterioso, cheio de segredos, né? O flamenco carrega isso, assim. É uma ritualística e, ao mesmo tempo, é segredo que cada vez mais as pessoas vão entrando. Isso também é o que chama a atenção de muitos desses alunos que procuram o flamenco, descobrir o que está por trás disso tudo, né? Isso, isso. Como é que faz para dançar? Como é que... Uma coisa que mais me dizem, assim... Ai, como é que vocês param de tocar as palmas juntinhos com a música? Claro, tem uma estrutura musical, tem um compasso, tem uma letra, né? O bailarino de flamenco, o baila-ouro de flamenco, tem que, obrigatoriamente, conhecer um pouco de estrutura musical. Tem que saber o que é uma falseta, onde termina uma letra, o que é uma coletija. Então, são os códigos que o flamenco tem para improvisação e para estruturar uma coreografia. Bom, o tablado, durante esse período de verão também, recebeu outras escolas, né? Essa troca também dessas didáticas, né? Já que o tablado, há muito tempo, né? O tablado é a escola mais antiga, o tablado mais antigo que a gente tem aqui no Brasil, enfim. Então, essas trocas também, mas elas seguem acontecendo com outros locais, né? Outras escolas também, né? É, ali é assim, o tablado tem espaços para alugar, né? E o bom do tablado é que todas as pessoas que trabalham com uma dança que tem sapateado vão encontrar lá um lugar propício. Ou seja, que pode fazer barulho, né? O mezanino, então, é bem tranquilo fazer barulho ali. E o piso é de madeira, porque nas outras escolas, o que acontece? Não pode riscar o piso. Ou então tem linoleo. Aí o sapateador, seja ele de flamenco, ou de tepe, ou de dança gaúcha, ou, né? Não acha esse lugar onde ele pode riscar o chão. O sapateado realmente destrói o tablado. Os sapatos têm tachinho, os sapatos têm preguinho, têm tapita. Então, ali o tablado tem, a característica é assim, ele é muito próprio para as danças de sapateado. Então, nós temos espaços para alugar ali. E toda sexta-feira, nas noites flamencas, passa pelo palco do tablado os profissionais de flamenco. Não só do tablado, mas também de outras escolas, de outras companhias. A Companhia del Puerto, a Grazi Dança de Canoas, vem o pessoal da Campana Flamenca de Novo Hamburgo. E todos os profissionais que querem experimentar o tablado podem ali dançar, tem uma escala. Porque o espetáculo de tablado, ele é guiado pelo improviso. Vamos fazer o seguinte, André. A gente vai seguir falando e demonstrando parte de como funciona o flamenco aqui com música. A André vai depois tocar também, vai participar. A gente vai falar um pouquinho mais, principalmente sobre os novos projetos para março. Mas a gente encerra essa parte aqui da conversa. Lembrando, então, que no dia 25, tem, mais precisamente no sábado, a partir das 18 horas, o flamenco na orla. E mais informações lá no arroba del Puerto flamenco. E daqui a pouco a André volta. Não vai dançar, mas vai falar um pouquinho mais de como acontece um pouco dessas dinâmicas do flamenco. Principalmente a gente demonstrando um pouco da música, né? E a gente segue com a Estação Cultura dessa quarta-feira de Cisas, justamente com a música flamenca do Giovanni Capelletti. E a gente segue com a música flamenca do Flamenco. E aí Tchau, tchau. 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 Muito bem, o Giovanni Capeletti, que é guitarrista flamenco, entre suas atividades, ministra aulas em escolas de flamenco aqui em Porto Alegre, mas a gente conversa sobre isso daqui a pouco e muito mais, com certeza. Agora a gente fala sobre as inscrições para novos cantores para o Coro Sinfônico da OSPA, que estão com as inscrições abertas até sábado. As inscrições são gratuitas e o formulário online e todas as instruções estão disponíveis na internet. O outro projeto da OSPA, com inscrições abertas, garante entrada franca a estudantes durante a temporada 2023 de espetáculos da OSPA. O Maestro Manfredo Schmidt está aqui conosco para nos dar mais informações sobre esses dois assuntos. Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Estação Cultura, Maestro. Tudo bem? Muito obrigado. É um prazer estar falando contigo e com os teus ouvintes. Bom, começamos falando rapidamente sobre as inscrições que acabam, encerram ainda nesse final de semana, para o Coro Sinfônico da OSPA. Exato. O Coro Sinfônico da OSPA é um coro com característica amadora, não é um coro profissional, e que visa atender a demanda que a própria Orquestra Sinfônica tem em apresentar repertórios que contemplem a Orquestra Sinfônica e também um coral, muitas vezes com a participação de soristas. Nesse ano, nós temos as inscrições voltadas para todos os naipes, sopranos, contraltos, tenores e baixos. E as pessoas que tiverem interesse em participar conosco, acessam lá o site da OSPA, ospa.org.br, e ali tem todas as informações sobre os dias de ensaio, quando a gente vai ter os concertos, né, que acontecem tanto dentro de uma esfera clássica, mas também de espetáculos populares. Bom, a questão do coro ser um coro amador é na questão dele não ser remunerado, né, os profissionais não, os músicos não serem, os cantores não serem remunerados, mas em termos de repertório, aprendizado e dedicação, ele é totalmente profissional, né? É, eu sempre gosto de falar que o coro sinfônico da OSPA, embora seja um coro amador, ele tem uma responsabilidade artística profissional, né, porque a gente vai estar participando de concertos com a melhor orquestra sinfônica que nós temos no Estado e uma das melhores do país. Então, assim, é um coro que exige muito do cantor, né, mas, ao mesmo tempo, possibilita essa oportunidade de estar atuando num palco com excelentes músicos que formam a nossa orquestra sinfônica. Então, o processo de avaliação consiste, primeiro, na pessoa completar o formulário que tem ali, tem um linkzinho na página da OSPA, a gente analisa esse formulário, se a pessoa tem mais de 18 anos, se tem experiência em canto coral, se toca algum instrumento, e também, esse ano, nós incluímos a necessidade da pessoa mandar um vídeo, que pode ser um vídeo caseiro, feito com celular, da pessoa cantando o Ave Verum Corpus do Mozart, que é uma obra bastante conhecida no repertório coral, para a gente já ter um primeiro contato com esse cantor e fazer uma avaliação da qualidade vocal, enfim, musical, de um modo geral. Depois tem uma etapa presencial, então, com a professora de técnica vocal, a Elisa Machado, também o Eduardo Knob, que é o nosso pianista acompanhador, e comigo. Então, se faz uma avaliação do registro que a pessoa tem, a habilidade de memorização, a habilidade rítmica da pessoa e também de conhecimentos básicos de teorias de solfejo. Nós temos algumas partituras que ultrapassam as 200 páginas que o cantor tem que estudar, e só ficar na repetição é muito difícil. Então, é importante que esse cantor tenha essa habilidade para que ele consiga aprender mais rapidamente o repertório. Esse primeiro processo, então, vale também para quem está fora de Porto Alegre, já que ele é todo online, o vídeo pode ser enviado também pelas redes. O outro programa que está em andamento, que as inscrições já estão abertas, é o programa de gratuidade. Mas, por favor, conta para nós um pouquinho como ele funciona, já é uma ideia de formação de público esse projeto. Esse projeto de gratuidade foi uma iniciativa desse ano, de que 20% dos ingressos da capacidade que a Casa da OSPA tem que sejam abertos à comunidade, a projetos sociais, a projetos educacionais. E as pessoas que tiverem interesse se inscrevem através do e-mail atendimento.ospa.gmail.com e também, se alguém tiver alguma dúvida de como é que funciona o projeto, pode entrar em contato por esse e-mail. Eu acho que é uma bela iniciativa de oportunizar as pessoas que tenham menos recursos para poder comprar o ingresso e ter a oportunidade de assistir concertos de altíssima qualidade que a OSPA oferece. A oportunidade do pessoal frequentar a Casa da OSPA. Galera, muito bem-vinda na Casa da OSPA. Então, inscrições para o Coro Sinfônico da OSPA até o dia 25 de fevereiro, ospa.org.br e o programa de gratuidade atendimento.ospa.gmail.com Maestro Manfredo, obrigado mais uma vez pela sua presença. Parabéns pelo trabalho desenvolvido com a OSPA. Muito obrigado e fica o convite. Não percam a oportunidade de cantar com a gente e fazer essa temporada 2023 realmente ser fantástica. Bom, e mais notícias da OSPA, a gente vai passando aqui com certeza. Até a próxima. A gente segue o Estação Cultura com mais música do Giovanni Capelletti e a gente conversa logo em seguida com o pessoal ali. e a gente vai passando aqui com o pessoal ali. e a gente vai passando aqui com o pessoal ali. e também vai passando aqui com o pessoal ali. impressão do Giovanni но Música 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 Bom, e nesta quarta-feira de cinzas, encerrando o carnaval, o ritmo que marca a presença no Estação Cultural Flamenco. No nosso estúdio, o guitarrista flamenco Giovanni Capelletti, acompanhado pelas palmas da Andréa Franco e Castanhola também, e da Grazi Silveira. A gente reforça aqui o convite para o pessoal participar da aula de Flamenco na Orla, Flamenco na Orla nesse final de semana, mais precisamente no sábado ali na Orla. E Andréa, rapidinho pegar o microfone ali para também dizer que tu tinha para nos contar, antes da gente encerrar com a última música, que a gente começa a partir de março com as aulas normais, contínuas que acontecem no tablado e também as atividades artísticas do tablado. Isso, as aulas voltam dia 27 agora, segunda-feira, aí com os horários cheios, as turmas regulares, né, tem aula para iniciante, intermediário, avançado, senhoras e Castanhola também. E aí no dia 3, que abre a temporada de shows no tablado com as Noites Flamencas, todas as sextas-feiras. Aí toda sexta-feira tem show flamenco e cozinha espanhola, gastronomia espanhola. E para quem estiver em São Paulo, tem uma sucursal do tablado também em São Paulo. Pois é. No outro momento a gente tem que conversar um pouco mais sobre isso, né? Isso, a partir de abril vai inaugurar uma sede do tablado em São Paulo, na Vila Madalena, tablado Andaluz SP, então. Excelente. Bom, feito esses convites aí, a gente encerra o programa desta quarta-feira com mais música do Giovanni e as Meninas. E a gente volta amanhã com mais informação, arte, diversidade, música, muita cultura no Estação Cultura. Quer rever esse programa? Volta aqui às 10 horas da noite, às 10 e meia mais precisamente, que aqui a gente reprisa o Estação Cultura no canal digital da TVE. E também se tu perdeu algum programa, passa lá no nosso canal da TVE no YouTube. Certo? A gente fica com mais um pouco de flamenco e até amanhã. Tchau. 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 Tchau.